O que é isso? 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 É isso? Você vai acheter isso, você vai acheter você, vai acheter isso à casa, você vai acheter e você vai acheter como as procedências funcionam. Mas contar n'importe o que, dizer que nós expulsamos os pessoas, os pessoas derramam de casa ou não sei o que outros. Não, não é verdade. Não há dois pessoas, são as duas últimas pessoas que estão aqui em mandato ao Tribunal de Grande Instance de Paris. E, normalmente, depois que essas duas pessoas saíram, mais ninguém está em guarda-vue. Então, não há dois pessoas. Vamos tentar ver, porque são como os compatriotes, malvém que eles têm pu fazer des mentiras. Todos os casos, eles restam nos irmãos. Não vamos não abandonar por tanto, porque eles estão desgadando uma ou duas caras. Não, vamos continuar a se sustentar. Vamos fazer em sorte que... Vamos também falar a cada um... Vamos tentar estabilizar uma comunidade na comunidade, estabilizar a paz, porque... ...semos conflitos com nós mesmos não servem nada. E não servem nada para os interesses da nossa comunidade. Isso faz que aqueles que querem diabolizar, começarem a contar, calomnier os pessoas... Eu vos digo para não, porque isso não vai servir a nada. E vocês não ganham nada. Vocês não ganham nada. Vocês não ganham nada. Porque vocês vão acusar os irmãos, ou seja à la prefecture, ou seja a isso, ou seja a isso. Vocês não ganham nada. Então, vamos lá. Nós esperamos, para as pessoas que foram arrumados, ... 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 não foi traduzido ou não foi transferido em uma prisão, as pessoas vão entrar em casa, vão encontrar famílias e tanto melhor, tudo é bem que terminou bem. Depois, malvoremente, como a disse, a desploração das violências que puderam ter vingos no dia 28, mas depois, não vai brilhar a vida das famílias, das pessoas apenas porque elas fizeram uma errada. Não, nós somos humanos, pode ser que as pessoas foram presos de colé, nós começamos a fazer n'importe o que, nós nos reconhecemos, mas depois, nós continuamos a apoiar porque, em todos os casos, você pode fazer uma errada, mas essa errada não vai continuar, não vai ter morto, ninguém foi morto, ninguém foi plantado, ninguém foi, não sei o que, as pessoas não foram perdidos, é só porque as pessoas foram empolgadas de assistir um concerto, é verdadeiro que algumas pessoas foram travadas da liberdade de circulação de algumas pessoas, mas ao-delá de isso, não vai ter nada. Então, isso significa que eles vão partir livres tudo a lheir, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe, e quando os frères sairão, nós colocamos as imagens sobre internet, há já, porque há muitos de pessoas me enviam mensagens para saber o que ele era de novo do frere Curtis, Curtis Minard, ele é sorti, há praticamente uma hora, para os que se preocupem, não se preocupe, não se preocupe, ele está em torno a casa, eles vão entrar para ele, ele vai fazer um direct, ele vai falar sobre o seu Facebook, ele vai dizer que ele é sorti há pouco, ele faz uma hora, e nada que foi ele foi contente, não se preocupe, não se preocupe. deixe as contas, entregam o que eles quiserem dizer, mas a realidade, hoje, não se encar, ninguém está demanando, não se preocupe, não é para você, ou para outros carros, ou des scooters brûlés, que les gens vont faire 10 ans de prison. Ça, il faut arrêter de rêver. Ça ne se passe pas comme ça ici. Ce n'est pas ainsi que les choses fonctionnent. Donc, voilà. Comment ? Non, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas sauter. Je ne compte pas sauter. Je tiens encore à ma vie, ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas suicidaire. La personne qui s'était enfenestrée la dernière fois, ce n'est pas moi. Ne vous inquiétez pas. Moi, je tiens à ma vie. J'ai des choses à réaliser dans mon pays d'origine, le Congo. Mon but n'est pas de mourir ici, en France. Et bon, donc, voilà. Donc, voilà. Comme on l'a dit, on se désolidarise de toutes les violences qui ont pu être commises. Vraiment, un grand désolé à toutes les sœurs qui ont subi soit des arrachages de perruques ou des tickets qui ont été volés. Je pense que ce n'était pas le but premier. Les gens qui sont venus manifester. Mais malheureusement, vous connaissez les faits de foule. Quand les gens sont nombreux, il y a un engrenage qui se met en place et les gens ont tendance à perdre le contrôle sur eux-mêmes. C'est tout. Mais sinon, à part ça, on reste une communauté soudée. Peu importe l'état de notre communauté, les problèmes, on les règle en famille, on les règle pas avec les gens extérieurs. Donc, voilà. Donc là, on va encore un peu attendre avec les gens qui sont avec nous ici. Et on espère que les deux frères qui sont encore en garde à vue sortiront avant 20h. Pour l'instant, on est au tribunal de grande instance de Paris jusqu'à une certaine heure. Et normalement, dès que ça finit, on rentre chez nous. Mais je peux vous dire que personne, pour l'instant, n'a été condamné. Donc, que les gens qui veulent fabuler, raconter des bêtises, laissez-les parler. Dites-leur que... La réalité est que, pour l'instant, personne, j'ai bien dit personne, n'a été déféré en prison ou mis en mode à dépôt. Il n'y a rien eu de tout ça. Tout le monde est chez soi et les gens rentrent chez soi. Et c'est l'essentiel. Donc, il y a des gens qui peuvent en témoigner. Pour l'instant, il n'y a rien du tout. Parce que j'entends beaucoup de choses qu'ils disent sur Internet. Et je peux vous dire que les gens qui disent, qui partent beaucoup sur Internet, sur les événements du 28, beaucoup fabulent et beaucoup racontent des histoires pour se faire voir. Après, on n'est pas là pour faire des guerres de personnes ou des gens qui essayent de vous salir parce que ça leur fait plaisir de raconter n'importe quoi sur les uns et sur les autres. Ça, on les laisse faire. Nous, on n'est pas là-dedans. Ceux qui me connaissent savent que moi, je suis un défenseur de l'Afrique, de la communauté noire. Les gens qui veulent essayer de me salir...